Um Luan Santana cansou, desabafou sobre questionamentos, fofoquinhas de ele ser gay ou não Falou sobre sexualidade e detonou geral na revista Veja Fala galera, o cantor sertanejo Luan Santana concedeu uma entrevista um tanto quanto reveladora para a revista Veja Falou sobre os rumores envolvendo sua sexualidade O sertanejo contou que já se incomodou com os boatos e que chegou a se questionar Será que a maneira como ele se portava era motivo para isso? Segundo ele, ah, no começo eu era muito criança, tudo era novo Imagine um moleque de 16, 17 anos tendo que enfrentar maldades Surgiam comentários, mentiras e eu chegava em casa passando mal Falaram maldade de mim e eu me incomodei tanto com os boatos Mas que eu seria homossexual que comecei a me questionar Será que eu sentava de um jeito muito afetado? Sei lá, saíram boatos na imprensa, na TV Mas sei que homossexualismo jamais pode ser chamado de ofensa Contou o cantor Hoje, noivo de Jade Magalhães, o sertanejo contou que não perdeu a virgindade com a namorada Segundo ele, minha primeira experiência sexual não foi com ela Foi aos 16 anos com uma primeira namoradinha Tive outras ficantes antes e depois da Jade Aliás, mas a primeira relação dela comigo A gente queria só aproveitar o momento e nunca pensava em casamento Mas falando sobre boatos do Luan Santana Muita gente até hoje questiona Muita gente fala de um suposto relacionamento com um personal trainer Mas ninguém nunca aprovou nada E como diz Luan Santana Pra ele não é nenhuma ofensa Nunca foi ser chamado de gay E aí? Eu acho que não seja E você? Curte, comenta, compartilha Blog social E aí? Eu acho que não sei o que é